É nó que sabe trabalhar o filha da puta, tranquilidade é o astro, é o dia de rovão do bandeirão, é o número 1 de São Paulo, porra Corintina da maconheira, fuma pra ficar relax' pra mama mama gostoso, os menor da Marconet. Pra mama mama gostoso, os menor da Marconet, pra mama mama gostoso, os menor da Marconet. Ela quer ir pra Paris, pra conhecer o Neymar Mas olha essa proposta que eu vou te formalizar Ei puta vem pra Marconi, conhecer o Juve e transar Ei, vem cá por dois, conhecer o Juve e tá Ei puta vem pra Marconi, conhecer o Juve e transar Ei, vem cá por dois, conhecer o Juve e tá Moridiana, maconheira, fumar pra ficar relax Tá mamar má gostoso, os zero dá Marconi Pra mamar má gostoso os zero dá Marconi Tá mamar má gostoso, os zero dá Marconi Ela quer ir pra Paris pra conhecer o Neymar Mas olha só pra boca que eu vou te formalizar Ei puta, vem pra marcar, conhece o Silvio e transar Bebe, vem pra puto, vem pra cutar Ei puta, vem pra marcar, conhece o Silvio e transar Bebe, vem pra puto, conhece o Silvio e mais Deixa o Giovanni e Mandelão, deixa o Vim Ai, 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 breca, breca não Ai toca, ai toquinha, esse é o dia de Giovanni O mito da xerequinha Esse é o que sabe trabalhar, o filho da puta Tranquilidade é o rastro É o dia de Giovanni Mandelão Tá no mesmo de São Paulo, porra